Senhoras e senhores, então, boa tarde, muito obrigado pela presença de vocês. Vai ser um bate-papo, então, por favor, interajam, perguntem. A gente vai fazer tudo para ouvir, espero que vocês respondam da melhor maneira possível. Como o Caporal muito bem falou, a gente vai falar hoje sobre a experiência de compra do consumidor. Maravilha! E para isso, a gente vai ter que falar sobre tecnologia na jornada de compra e também sobre o modelo de negócio. Apresentações, né, Capo, estão aqui. Então, eu sou Tiago Fernandes, sou senhor da Autoforce, sou vendedor, sou empreendedor, sou curioso e eterno e conformado com as coisas, tá? Eu sou caporal. Vamos lá. Vamos nessa. Pessoal, as pessoas, os consumidores, estão cada vez mais conectados. Eles estão comprando, eles estão assinando, eles estão fazendo tudo pela internet. O ato de consumo dos brasileiros mudou drasticamente nos últimos anos. E também, isso tudo foi acelerado devido à pandemia. As lojas físicas, como vocês bem sabem, durante a pandemia, foram pontos de apoio para o e-commerce, assim como as lojas de e-commerce, e-commerce... Fica desse lado, você. É, eu vou para cá. Vai lá. Na minha vez, de novo aqui. Nossa. Assim como as lojas físicas são pontos de apoio para o e-commerce, as lojas de e-commerce também são pontos de apoio para as lojas físicas. Agora, para vocês terem uma ideia, pessoal, as pessoas mudaram os hábitos de consumo, a gente está comprando, a gente está assinando, a gente está fazendo tudo pela internet. Loja física sendo um ponto de apoio para o e-commerce e vice-versa. E com carros, isso também não é diferente. Jóia? Também não é. Para vocês terem uma ideia, quando eu pergunto a vocês, ou vocês se questionam sobre os seus clientes e como eles estão comprando veículos hoje, provavelmente eles estão assim, né, Carlos? Eles estão sentados no sofá, com smartphone, tablet, estão no computador, estão visitando inúmeros sites de concessionárias, montadoras e lojas de veículos usados. Para vocês terem uma ideia também, e eu sei que vocês sabem disso, essa imagem representa há alguns anos atrás. As pessoas, para aprender sobre o veículo, para pesquisar, para escolher sobre um veículo, elas visitavam uma série de concessionárias e lojas físicas. Era uma média de três a cinco lojas físicas que uma pessoa visitava para então escolher e comprar o seu carro. Você lembra? Eu lembro. Faz pouco tempo. Mas hoje a outra loja está a um clique de distância, certo? Pois é. Muito bom. E aí alguns dados interessantes, Caporal. Vejam só. Isso são pesquisas de pré-pandemia, pessoal. São pesquisas que acontecem lá nos Estados Unidos. Por exemplo, um número interessante, é autotrader. 99% dos consumidores não estão satisfeitos com o processo atual de compra de veículos. São dados de pré-pandemia. 43% dos compradores de automóveis querem fazer todo o processo online sem nunca visitar uma concessionária. Pré-pandemia também. 48% dos compradores de veículos estão insatisfeitos com o tempo que levou o processo. E 83% deles querem comprar online para economizar tempo. Então vejam. As pessoas estão preparadas para adquirir veículos de forma online. E antes que vocês possam dizer que foi a pandemia que mudou tudo, muito antes disso, as pessoas já sinalizavam o seu interesse em passar por uma jornada de compra online online que fosse facilitada. Ô Thiago, mas a grande pergunta é, por que a gente não consegue vender um carro online? Eu vou responder isso já já, Capo. Mas basicamente está mais relacionado ao modelo de negócio do que tecnologia propriamente dito. E a gente vai explorar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Agora, um ponto importante também. Isso é uma pesquisa de 2015. Para vocês não dizerem também que isso é algo recente, que foi devido a algumas poucas coisas que mudaram. Esse é um instituto de 2015 da Centro. E eu gosto muito dessa pesquisa porque me chocou bastante na época que eu tive acesso a ela. A Centro concluiu que se fosse dado a oportunidade, as pessoas gostam de percorrer todo o processo de compra de carro online. Isso inclui financiamento, negociação, burocracia, rom-delivery, tudo o que é necessário para a venda do emprego. Troca do usado também. Usado também. Trocar o usado. Completamente. Online. Exato. E aí essa pesquisa entrevistou, para vocês terem ideia, alguns países e seus respectivos consumidores. Olha só. Alemães, franceses, japoneses e etc. E também entrevistaram os emergentes, os indianos, os chineses e os brasileiros. E essa pesquisa identificou que os chineses, os indianos e os brasileiros são os povos que naquela época estavam mais propícios a adquirir um veículo 100% online. Ou seja, os emergentes, os brasileiros, os chineses, os indianos. Algo que vocês poderiam falar que só seria possível nos Estados Unidos ou na Europa. Alguém sabe aqui por que nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp, por exemplo, e no Brasil a gente usa para tudo? Ou porque nos Estados Unidos ninguém usa o Waze e usa o Google Maps? Quem sabe? Porque a nossa inclusão digital se deu pelo mobile, se deu pelo celular, pelo aparelhinho que está na mão de vocês. A inclusão do norte-americano, por exemplo, deu pelo notebook, pelo computador. Então ele imprimia os mapas do Google Maps muito antes da gente usar o Waze. O SMS, a mensagem de texto instantânea, já era grátis antes. Para que eu tenho que usar um aplicativo para mandar mensagem? A nossa inclusão digital se deu através, por exemplo, a gente usa o WhatsApp porque é grátis. E a gente já tem tecnologia para vender carro online sem contato nenhum há muito tempo. E como disse muito bem o Tiago, o nosso problema hoje é mais cultural ou de processo do que tecnológico. Sim. E o mais interessante é que esse problema de cultura, esse problema de mindset, tem mais a ver do lado do vendedor do que o comprador. É, a resistência está sempre do lado de quem vende, né? Sim. Que não somos nós, ou somos nós? Somos nós. Vamos lá. E aí, qual foi a conclusão da Ascentro em 2015 com essa pesquisa? Que as pessoas têm comprado carros não por causa das concessionárias, mas sim apesar das concessionárias. Isso aqui é chocante pra caramba. Vocês concordam? Porque veja, a concessionária é um empecilho. A loja de veículo é um empecilho. Porque se fosse dado a oportunidade pra um brasileiro, por exemplo, percorrer todo o processo de compra de veículo, onde pagamento, avaliação, simulação, documentação, ele faria. Então, aquela velha máxima que a gente comumente escuta em outras palestras e eventos, que brasileiro adora o cheiro de carrinho novo, o brasileiro gosta de tocar o carro. Sim, gosta, de verdade. Mas se você troca o cheirinho do carro novo e o toque do carro novo por praticidade, agilidade, segurança, numa série dos benefícios, por que não? E a outra coisa é, né? Dizem que brasileiro adora negociar. Pessoal, pra quem nasceu comprando na Amazon, no mercado livre, em outros lugares, com um clique, esse povo odeia negociar. É um estresse danado eu saber que o carro tá anunciado por um preço e vai ser praticado por outro, que eu não sei qual é. Talvez não seja da nossa geração ou da dele. Não, da dele é, da minha que não é. Vamos lá. Agora, Capo, depois de tudo isso que a gente viu, esses dados de 2019, esses dados de 2015, tudo isso que a gente vem observando durante esses últimos dois anos de pandemia, por que diabos as concessionárias insistem em não oferecer uma experiência de compra diferenciada para os consumidores? Por que? A resistência está do lado da venda, não do lado da compra. Então, vejam só, pessoal. Eis um grande problema que vale a pena a gente trabalhar para resolver. O mercado automotivo não está conseguindo acompanhar a transformação no arco de consumidores brasileiros. Então, de um lado, há resistência do vendedor e, do outro, há uma pressão dos compradores. Os compradores querem. Uma vez que um senhor de 70, 80 anos experimenta a compra de qualquer item no mercado livre ou na Amazon, ele não volta mais a não fazer isso. Porque, perceba, a partir do momento que eu consigo adquirir produtos, contratar serviços, ele começa a se questionar, por que eu não consegui fazer tal coisa também com o veículo? Porque uma venda complexa, como é a venda de um veículo, ela pode simplesmente, através de um modelo de negócio de tecnologia, permitir que tudo isso aconteça online. E para vocês prestarem atenção também, a venda de um imóvel é uma venda complexa. E hoje os imóveis também estão sendo vendidos de forma completamente online. Não é verdade? Então, olha só, a pressão. Eu tenho os vendedores de veículos que não conseguem, né? Oferecer uma experiência de compra de veículos 100% online para seus clientes. Isso de forma sistêmica, organizada e segura. Porque Caporal, logo no início, ele falou, quem que faz venda online aqui? Todos vocês levantaram o nome. Então, vocês provavelmente fazem venda pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Instagram, por diversos outros canais. Por muitos outros canais. Só que isso não é sistêmico, não é organizado, não é seguro. E muitos de vocês venderam veículos para todo o Brasil, provavelmente, novos e usados, utilizando o Instagram e o WhatsApp. Mandava entregar através de uma segonha, um caminhão prancha, o cliente comprava, pagava o frete e tchau. Então, a gente tem desse lado a pressão dos vendedores em insistir e não evoluir. E do outro lado, a gente tem a pressão dos compradores, que são as pessoas, afinal de contas, que não possuem a oportunidade de percorrer todos os processos de compra de um veículo de forma online. Você vai incluir financiamento, forma de pagamento, documentação e algum delito, como a gente vê. Observação é essa? Não, na próxima. Vamos nessa. Então, olha só. Para a gente poder entrar nesse problema mais a fundo, eu gostaria de falar sobre os três tipos de vendedores. Concessionárias e lojistas, tá? Então, deixar claro aqui, quando a gente fala de vendedor, a gente lembra a nossa equipe de vendas, né? Mas, na verdade, a concessionária é a vendedora que está aqui. E os processos, normalmente, a gente planta top-down. Quando a gente vai plantar um sistema de e-commerce, é óbvio que a nossa equipe de vendas vai resistir à mudança. E a gente tem que fazer essa transição, porque não é fácil, não é simples isso. Mas, de qualquer maneira, o mercado é soberano. O consumidor é que vai escolher, não somos nós. É isso aí. Então, até para a didática, são três tipos de vendedores. Concessionárias e lojistas, né? As instituições. Nós temos os vendedores analógicos, que eu vou chamar de 1.0. Lembra? Templos faraônicos, muitos vendedores, muito estoque, outdoor, revista, publicidade tradicional. A venda acontecia na loja física. Jóia? A partir do momento que um vendedor como esse atualiza seus drivers, ele pode agora rodar um novo sistema operacional, que a gente pode chamar de vendedor 2.0. O digital. Aí você vai investir em site, vai investir em CRM, vai investir em índices patrocinados, vai investir em BDC, vai investir em Central de Encantamento de Leads. Mídia social. Mídia sociais. Você vai trabalhar agora com tráfego, você vai mensurar tudo o que está acontecendo na sua operação de site, de landing page, na geração de leads. Se você está executando com maestria um modelo como esse, o 2.0, que é o digital, você agora consegue atualizar seus drivers e rodar um novo sistema operacional, que a gente pode chamar de vendedor 3.0, que é o vendedor virtual. Nesse modelo de vendedor virtual, as instalações são ainda mais enxutas. O time de vendas é menor, super especializado. Eu vou trabalhar com a loja virtual. Eu vou oferecer uma experiência do cliente, onde ele pode percorrer toda a jornada, como a gente viu agora há pouco, de pagamento, de escolha, de assinatura de contrato, retirado em loja. Nesse modelo aqui, de loja virtual, a gente está focado muito em dados, na experiência do consumidor, na entrega na casa dele ou na retirada. Tiago, posso fazer uma pesquisa aqui? Rapidamente. Sim, senhor. Quem acha que a sua concessionária hoje, a sua instalação, está super dimensionada para os estoques que tem hoje, pós pandemia? Quem acha que o espaço ali, o metro quadrado que você tem, está além do que você precisa? Muito bom, muito bom. Obrigado. Tem uma pesquisa rápida também aqui, Capo. Por favor, captura esse care. Ah, é. Care code aqui, ó. Esse não é para brinde, é só para a gente saber, né? Por favor, apontem seus celulares aqui, para saber em que fase vocês estão. Vamos lá. Quatro já conectaram? Volta lá, volta lá. Volta lá. Não deu tempo. Por favor, aí. Mesa. Mesa. Volta. Mais um. Mais um. Mais um para frente. Aê, aê. Vamos lá. Aponta aí, aponta aí. Aponta aí, por favor. Para a gente saber em que fase está. Foi. Todo mundo já pegou? Já pegou? Está fechado? Está fechado? Cris, Cris, Cris. Cadê a Cris? Está fechado? Cris? Cadê? Está fechado? Está aberto? Conseguiu? Está aberto? Está aberto. Está aberto. Pode colocar. Roda aí. Próximo. Vamos lá. Aê, pronto. Olha aí. Opa, opa. Opa, opa. Então está todo mundo meio no meio, né? Estou achando. Maravilha. Então vejam só. Excelente. Até porque se vocês estivessem em totalidade no modelo 1.0, provavelmente vocês estariam vivendo há algumas décadas atrás. E se vocês ainda têm par da operação no 1.0, ainda, senhoras e senhores, existe uma oportunidade e uma luz no fim do ponto para vocês atualizarem seus drives e começarem a atuar no 2.0. Ao final de contas, o seu cliente está na internet e o primeiro showroom que ele visita é o digital, não é mais o físico. Jóia? A galera que está aqui no 2.0, existe uma grande oportunidade agora, uma vez que vocês estão executando com maestria, de começar a trabalhar o que a gente vai discutir agora nesses próximos slides. para partir para o 3.0, que é o virtual, que é a proposta de uma canalidade e-commerce que a gente deu a tratar esse bate-papo de hoje. Mesa? Multicanalidade. Eu vou citar um exemplo para vocês. Eu entrei num site de uma montadora que tem um modelo de subscrição, assinatura. Quem conhece esse modelo que a montadora oferece? Quem conhece? Não conhece? Todo mundo sabe que existe, certo? Entrei lá e contratei. Aí deu tudo certo. Cartão de crédito, aquela coisa toda. Aí mandaram um e-mail para mim. Seu carro já está pronto, pode estar agendado para retirar às 2 horas da tarde na concessionária mais próxima de você, que era uma concessionária X. Ok? Beleza? Aconteceu que naquele dia que me mandaram um e-mail, que eu vi que às 2 horas da tarde eu não podia ir. Eu não tive para escolher o horário, nada. Então eu recebi aquilo lá. O que eu fiz? Peguei o telefone da concessionária tal e liguei para lá. Falei assim, olha, eu tenho um veículo agendado para retirar. Quem me atendeu primeiro? Telefonista, né? Tenho um veículo agendado para retirar e eu não vou poder comparecer no horário. Não deu tempo, caí aonde? Na oficina, consultor técnico. Aí eu falei, olha, eu tenho um veículo para retirar aí que eu fiz uma assinatura. Sabe o número do OS? Eu falei, não, senhor. Eu não sei o número do OS porque acho que não deve ter OS. Você fez um PDI, uma revisão de entrega, alguma coisa assim. Mas eu fiz uma assinatura pelo site da montadora e preciso remarcar a minha retirada que nesse horário eu não posso ir. me mandaram para onde? Departamento de Vendas. Quando eu caí no Departamento de Vendas, me perguntaram, qual o vendedor que está tratando o seu caso? Eu falei, eu não sinto muito, não sei informar. Mas eu gostaria, assim, eu contei a história, eu repeti essa história, pessoal, umas 10 vezes para 5 pessoas diferentes até descobrir o cidadão que tratava da assinatura da montadora que tinha uma mesa, tinha um quiosque, tinha tudo dentro da concessionária. Mas essa experiência que eu comecei online e tentei ajustar e tal, a concessionária não estava preparada para isso. E é uma operação que veio da montadora, que já estava acontecendo há algum tempo, etc. O que significa isso, Thiago? Multicanalidade, também conhecida como multicanalidade, você tem uma pancada de canais abertos, você tem WhatsApp, telefone, tem e-mail, tem chat, tem TikTok, eu não sei nem porquê, mas você tem uma porrada de canais abertos, eles não se conversam, eles não estão integrados, os clientes começam uma interação por um e todos os outros não correspondem à mesma experiência. Então, normalmente, as concessionárias que estão no 2.0 abrem muitos canais. Você tem um site, você tem o site da montadora, você tem os portais verticais, você tem o WhatsApp, você tem uma série de canais, mas eles não se conversam. Mas, normalmente, é o primeiro passo para você entrar no digital, é você trabalhar dessa forma. Agora, o problema é que não estão integrados. A experiência do consumidor como caporal coitado, uma verdadeira epopeia, é toda quebrada e fragmentada. É, na verdade, até um desserviço para o consumidor, não é verdade? Agora, quando a multicanalidade evolui, pessoal, torna-se a onicanalidade. Vai falar? Não, pode ir. Maravilha. Na onicanalidade, pessoal, aí a gente tem a integração dos canais. Então, não importa se Capo iniciou um processo de compra, uma assinatura pelo WhatsApp, se ele vai na loja virtual e insere apenas o seu CPF, tudo é puxado. Se ele vai na loja física e informa apenas o seu CPF, todos os dados estão integrados à experiência entregue. Então, a partir desse momento, o on e o off que a gente costumava falar algum tempo atrás, eles são completamente integrados. Isso não importa. posso falar? Eu não resisto. Pode. Então, tá. Para quem me conhece há mais tempo, e alguns me conhecem há muito tempo, eu ajudei a montar o primeiro CRM de concessionárias aqui na década de 90. E o CRM evoluiu até hoje, temos vários por aqui, etc. Quando um cliente começa a ser atendido por alguém, em algum canal desses que o Thiago falou, pode ser no Instagram, por exemplo, quando ele cai no WhatsApp da concessionária ou cai no telefone, etc. Por que que não tem continuidade? Por que que ele tem que repetir tudo outra vez? Por que é outra pessoa que atende? Não fica... Isso é uma dúvida que eu tenho. Porque se eu tenho o CRM, o CRM devia englobar mais ou menos isso se eu ter uma homenicanalidade para um atendimento para o coitadinho que está doutor da linha. E ele não sabe, gente. E nós já estamos, ó, com essa ferramenta. Eu implantei o primeiro... Não fui eu até, hein? Foi o meu ex-sócio, o Kiko, que todos conhecem aqui, né? Grande Kiko. Implantou o primeiro CRM de concessionárias em 91. Em 1991 foi criado o Megavendas. Era uma caixa de madeira com um monte de ficha de papel, tipo um Kardex, por mais antigos sabem que é Kardex, que a gente controlava o estoque de peças assim. Para cada ficha era um cliente, botava... Mas tinha toda a história registrada na ficha do cliente. Então quem pegasse aquela fichinha sabia aquele cliente ligou, foi na concessionária, voltou até o dia, etc. Depois a gente desenvolveu em DOS, em Windows, na web, tudo lindo. Mas até hoje, com a evolução da tecnologia, não se consegue fazer. Por quê, Tiago? Porque o foco não é o cliente, para você ter ideia, quando você trabalha no modelo de multicanalidade, monte-canalidade, o foco é apenas o canal. Quando você trabalha no modelo de omnichannel, o foco absolutamente é o cliente. O centro de tudo é o cliente. É o atendimento, é a entrega, é a experiência de compra, é a experiência de interação com todos os benefícios, serviços e produtos que sua concessionária pode oferecer. Então o foco da omnicanalidade é o cliente. Ele precisa estar no centro de tudo. na época que você utilizava essas fichinhas, muito bem, vocês queriam entregar uma super experiência para o cliente e quem deveria estar super preparado nesse caso era o vendedor conhecendo detalhadamente o que aquele cliente fez, o que ele conversou, o que ele comprou e quais são as duas infrações. Então, já que agora vocês sabem o que é multicanalidade e vocês sabem agora o que é omnichannel, a gente precisa aprender mais uma coisinha que é a questão da plataforma. Jó? Tudo bem? Vamos em frente. Maravilha. Então, vamos para alguns conceitos também para a coisa ficar clara. Quando a gente fala em plataforma, normalmente a gente acha que a plataforma é um software. Eu tenho a plataforma do meu site, a plataforma do meu ERP, plataforma não é apenas uma solução. Plataforma, pessoal, é mais do que isso. Ela é um modelo de negócio e não apenas uma ferramenta tecnológica. Jó? Uma plataforma em termos de modelo de negócio ela está conectando vários outros softwares, fazendo com que eles trabalhem em sintonia, em sinergia para entregar a experiência que a gente tanto fala ao cliente, tanto de compra como de venda. A plataforma, o objetivo dela é criar valor para um lado e para o outro. Normalmente, esse lado envolve o comprador e o vendedor e uma transação. A gente está falando de uma transação financeira nesse caso, mas a transação pode ser também a troca de dados. Posso ir? Pode ir. Maravilha. Agora, já que vocês sabem o que é plataforma, a gente tem um palavrão novo que eu gostaria que vocês aprendessem, que é essa palavra aqui. Plataformização. Vocês já ouviram falar nisso aqui? Alguém? Capra, você já ouviu? Nunca ouvi. Nunca? Nunca. Sério? Ninguém? Maravilha. Então, esse palavrão aí significa o seguinte, pessoal. Nossa, esse passador está me trolando aqui ainda. aqui foi. Olha só. Maravilha. Se vocês sabem agora o que é multicanalidade, omnichannel, e agora eu falei que plataforma é mais do que um software, é um modelo de negócio, onde trabalha com a união de diversos outros para entregar uma experiência diferenciada em conta do consumidor, a gente hoje está vivendo o que chamamos de era da plataformização. Vejam bem, eu vou ler na íntegra para vocês, tá? Estamos vivenciando a era da plataformização das empresas. A cadeia de suprimentos não é mais o agregador do valor do negócio. O que uma empresa possui importa menos do que ela pode conectar. As concessionárias e eventos montadores deixarão de ser empresas de varejo e precisarão tornar-se plataforma de negócio para sobreviver aos novos hábitos de consumo da população. Essa transformação, pessoal, já aconteceu com grandes varejistas do mercado, Magalu, Americanas, uma série de outras empresas que vocês bem conhecem. O próximo setor será o automotivo. Então, vocês precisarão, isso é um fator de sobrevivência, deixar de ser apenas um vendedor de veículo e precisarão tornar-se em uma solução de serviço. E esses serviços envolvem a venda, a compra, o pós-venda, o financiamento, o despachante, e tudo isso na ponta dos dedos dos seus respectivos clientes, entregando toda aquela experiência fluida e integrada que a gente viu agora há pouco que chama-se Omicanalidade. Maravilha. Maravilha. Você vai falar do tal do Dark Dealer? Vou falar. Mas a gente pode falar aqui em público? Pode. Pode? Pode. Então tá, maravilha. Eu vou deixar claro o que significa isso. Então, pessoal, a gente aprendeu agora há pouco que plataforma é um modelo de negócio, que plataformização é justamente o mindset que as consultas precisam ter a partir de agora, que vocês conhecem, para serem competitivas e sobreviverem aos novos hábitos do chefe. E o chefe é o cliente. Jóia? Ele é o dono do mercado? Ele é o dono. Então, a plataformização envolve a evolução das montadoras, a evolução dos vendedores, para poder atender bem os clientes. Jóia? Porque os clientes já estão preparados. Os clientes já estão interagindo com outros modelos de negócio de plataforma e uma vez que se experimenta algo como gênero, eles vão querer replicar isso para toda uma cadeia como essa, a indústria automotiva. Tranquilo? Agora, vamos falar de dark dealer. Vocês já ouviram falar em dark kitchen? Está claro isso para vocês? Dark kitchen? Jóia? Eu estou me apossando desse termo do mercado de fast food, do mercado de cozinhas fantasmas. Delivery? Delivery. Restaurantes que não existem, só produzem apenas para entregar através dos portais de delivery. agora eu não aguento para falar. Fala. É o seguinte, vocês já conheceram uma loja de carros, mas a loja de carros é loja só de fotografia? Vocês sabem o que é isso? Porque alguns dos vendedores de vocês podem ter terceirizado o trabalho para algum desses caras. Eu aprendi um nome no jargão do mercado nosso que chama de correria. Alguém sabe o que é o correria? ele vai de loja em loja, concessionária em concessionária tirar fotos. O que ele faz? Ele chega para o seu vendedor ou às vezes para a loja ou para a concessionária posso vender seus carros? Alguém vai falar não? Pode. Ele tira foto de tudo, coloca na plataforma entre aspas dele, anuncia seus carros, trata com os clientes, quando está tudo mais ou menos pronto, ele sai do digital e vai para o físico apresentando a você. Mas ele faz um trabalho de loja de fotos, ele tem um estoque de fotografias incrível enquanto você fica com o trabalho em um estoque de carros. É isso aí, papai. Olha só. Olha só isso daqui. O objetivo de um modelo Dark Dealer é muito simples e prático. Você vai oferecer ao seu cliente uma gama de produtos como o Caporal mesmo falou, só que em vez de você oferecer uma experiência gigantesca de uma loja, você vai ter um ponto, um chute, onde você tem seus produtos disponíveis para retirada ou entrega na casa do cliente, mas toda sua gama de produtos e serviços está justamente na sua loja virtual. E o seu foco como um Dark Dealer é a experiência dele conseguir ver todos os produtos que você tem. Caso ele tenha interesse e interaja preenchendo um formulário ou iniciando um processo de aquisição e seja concluído com sucesso, ele vai simplesmente naquele ponto mais próximo da cidade que pode ser uma das suas unidades fazer retirada daquele produto porque provavelmente também já está pago via pix, boleto, cartão ou até mesmo por financiamento. Jóia? Como foi o processo de assinatura? Como as montadoras estão fazendo com as assinaturas de veículo? E por que não funciona para venda de veículo também? Para venda de veículo zero quilômetro? Porque para venda de veículo usado já tem gente fazendo. Sim, e olha só o fluxo. Eu sou um cliente, eu entrei numa loja, encontrei o veículo do meu interesse, fiz a reserva desse veículo pagando 500 ou mil reais, enfim, vocês escolhem, ou simplesmente fiz o pagamento via pix, boleto, transferência, eu vou retirar na Dark Dealer que recebeu o pedido e essa Dark Dealer pode ser pequenas estruturas distribuídas pela cidade com os estoques, ok? Esse produto, ele é enviado para a casa do cliente via cegonha, prancha, ou algo do gênero, ou o cliente simplesmente retira naquele ponto mais próximo. Essa é uma proposta de Dark Dealer que pode atuar em regiões específicas da cidade, transformando suas respectivas lojas em pontos de retirada. Mais uma vez, o cliente, ele está disposto a trocar cheirinho do carro e toque por praticidade, comodidade, rapidez e agilidade, essa é a grande questão. Acho que sim. E o estresse da negociação por um preço já determinado, talvez? Aí tem a questão da segurança. Vocês podem oferecer segurança a esse cliente com laudo cautelar, certificados, etc., e tudo isso dentro da sua própria loja virtual, permitindo que ele realmente saiba que aquele produto que você está vendendo, usado, por exemplo, tenha as principais garantias que você oferece como um vendedor. Fechou Dark Dealer? Fechou Dark Dealer. Eu ia falar Dark Vender, mas não é. Não é. Agora, tem um novo modelo também, chamado de Shipfront Store. Nesse caso, Shipfront Dealer. Esse é um modelo de negócio muito utilizado em e-commerce e quem foi muito bem sucedido com essa proposta de modelo de negócio foi a Arezzo. Você já ouviu falar desse modelo de negócio? Alguém? Capo? Nunca ouviu falar. Então, vamos nessa. Vamos para a explicação. Joia? Nesse modelo de Shipfront Dealer, a grande sacada é o seguinte. Você utiliza os estoques que estão nas suas respectivas lojas físicas, ok? Integrados 100% com sua loja virtual. No modelo como esse, a prateleira que vocês têm que é o estoque da sua concessionária, torna-se agora um estoque infinito. Porque a partir do momento que alguém entra na sua loja física e diz que quer um carro específico ou você diz que não tem naquela unidade, simplesmente você pode consultar na sua loja virtual e verificar que existe aquele mesmo produto em uma outra loja. Então, o cliente, ele nunca vai sair da sua loja sem aquele produto. Porque você está conectado, integrado com todos os seus outros estoques de outras lojas e assim você consegue oferecer essa oportunidade de ele ir para outra loja ou você buscar em outra loja e entregar ele. E eu posso fazer isso, por exemplo, com uma associação de marca? Pode. Pode? Sim. Ah, não sabia. Completamente. E eu acho que essa é a grande sacada, é a evolução e consolidação de alguns mercados, onde todos ganham nesse modelo. Se eu não tenho um produto que você tem, através de uma proposta como essa, o negócio pode ser feito. Então, olha só, eu tenho um cliente, o cliente acessa a minha loja virtual, por exemplo, ou a loja física, lembrando que os estoques precisam estar integrados, ele verifica os produtos que estão disponíveis e consulta-se, por exemplo, os CDs, os centros de distribuição que nesse caso são suas respectivas lojas físicas e onde existem aqueles veículos do interesse dele. A partir do momento que se entende que existe o veículo do interesse no CD de São Paulo, esse produto é preparado para a entrega. E o cliente, ele pode estar no Rio de Janeiro, ele pode estar em Minas Gerais. Então, as barreiras acabam nesse modelo também. Jorge? Quem teve a oportunidade de viajar com a gente já nos Estados Unidos há muito tempo, vê que desde a década de 90, e o Fernando daqui já levou muita gente para ver, a CarMax já faz isso, gente. Então, isso é uma coisa muito antiga. E aí a gente não consegue fazer ainda na rede de funcionários do Brasil. Galera, eu estou trazendo... Ou não conseguia. É o quê? Ou não conseguia. Eu vou trazer um case prático porque muita história, muito conceito, muita fofoca aqui envolvida em tudo isso, mas como é que se executa um negócio como esse? Eu estou trazendo para vocês o case da Cantan. A Cantan, que é uma Joy Venture formada pelos grupos Via 1, IESA e Itavema. Está aqui o site, cantan.com.br. A Cantan é uma operação 100% brasileira e o primeiro e-commerce de veículos 100% brasileiro. A Cantan está utilizando uma tecnologia chamada auto-commerce para criar a sua própria loja virtual e vender veículos com toda aquela experiência que foi discutida agora há pouco. O mais legal de tudo é que a gente está com alguns representantes da Cantan aqui, não é verdade? Senhor Fábio e Senhor Léo. Não é verdade? Aqui, da Via 1, maravilha. Então, para vocês terem ideia, a Cantan tornou-se um case de sucesso aqui atrás. E aqui, alguns números que a gente pode abrir para vocês. A Cantan, nos sete meses de operação, utilizando a proposta de omnicanalidade, loja virtual, entrega, retirada do veículo, reserva, pagamento, em sete meses, a gente tem que se acionou 100 milhões de reais nessa proposta de e-commerce com veículos usados. Isso dá mais de 1.500 veículos transacionados por e-commerce em sete meses, utilizando todas essas abordagens que a gente falou. Então, pense que é um grupo que se reuniu para criar uma operação nova, chamada Cantan, para integrar... Mas, Thiago, se o cliente tem um veículo na troca, como é que faz? O mesmo esquema. Se vocês acessarem o site da Cantan, por exemplo, vocês vão perceber que a Cantan oferece para o cliente a oportunidade de iniciar um processo de compra de veículo, utilizar um usado para uma troca, e esse usado vai ser avaliado em tempo real por meio dos nossos queridos amigos de Autoavaliar. E para financiar, pode também? Para financiar do mesmo jeito, porque quem escolhe é o cliente. E o cliente, ele precisa ter a oportunidade de comprar à vista ou para o financiamento. E nesse caso da Cantan, está plugado a um motorzinho lá do tal, que permite que o cliente, ele tenha uma oportunidade de conhecer como ele pode comprar esse bem para o financiamento. E ele tem também a liberdade, caporal, de iniciar um processo completamente online e concluir essa compra e retirar na loja física, como também iniciar a compra desse veículo na loja virtual. E se assim ele decidir continuar todo o resto na loja física, ele também é possível. E tudo isso controlado pelos amigos da Cantan através da solução e da plataforma que está tudo integrado e conversando. Muito bom. Maravilha. Agora, o ponto de atenção que eu gostaria que vocês guardassem no coração de vocês, tá? de verdade, para ser o grande aprendizado dessa nossa apresentação. O produto de vocês, pessoal, não é o produto. Isso faz sentido, capítulo? Não, ficou estranho. Explica melhor. Isso faz sentido para vocês se o produto não é o produto? Vamos lá. Olha só. O seu produto é o seu modelo de negócio. Porque, veja, o veículo é commodity. Concorda? O veículo que vocês oferecem, ele pode encontrar em qualquer outra concessionária, em qualquer outra loja, em qualquer outro marketplace. Não importa. Não é verdade? Então, se a gente levar um caso, vamos pegar um caso prático e está todo mundo com ele na mão aqui. O que a Apple inventou de melhor? O iPhone ou o modelo de distribuição? Alguém? Qual o melhor produto da Apple? O que ela fez? Porque vender smartphone da Apple, qualquer um pode vender, não pode? Pode. Vender como a Apple vende, eu não sei se vocês sabem, por exemplo, todo mundo já foi para Miami aqui, tenho certeza. Já conhecem. Em Miami tem um shopping que se chama Aventura Mall, acho que vocês conhecem também. Eu queria saber o seguinte, quantos funcionários vocês acham que tem na loja da Apple do Aventura Mall? Vamos colocar aqui, quem acha que tem mais de 100? Acho que tem mais de 100? Acho que tem mais de 500. tem 700 funcionários lá em uma loja de shopping que funciona direto. E se você já teve a experiência de compra lá, que é sensacional, você reserva online, chega lá, pega ou não pega, tem uma filinha na porta, você fala assim, iPhone, qualquer um passa e cobra, qualquer um. Isso é sensacional. É facilitar a jornada do cliente. Ah, é, revolucionou tudo, gente. Capora, para você ter uma ideia, e meus queridos aqui ouvidos também, o modelo de negócio descreve a loja de criação, entrega, captura de valor por parte de uma concessionária. Então, hoje é mais importante a forma como você interage, gera, entrega e captura valor para o seu negócio muito mais do que o produto que vocês comercializam. Tem uma máxima que é muito importante e eu gostaria que vocês aprendessem. Olha só. É preferível, viu, Caporão, um modelo de negócios inovador e um produto simples do que você ter um super produto extremamente inovador e um modelo de negócios medíocre. Vou traduzir o medíocre. Complicado, chato, estressante para o cliente, uma jornada quebrada, tudo que atrapalha o processo de compra. Completamente. Agora, para a gente resumir todo esse nosso bate-papo aqui de hoje, vocês precisam ter foco no cliente, vocês precisam ter eficiência operacional e vocês precisam ter a inovação. E dessa forma, ter um modelo de negócio que seja competitivo e que vá além dos próprios produtos que vocês começam a ler. Antes de eu colocar a pergunta final, lembre-se que agora no final vai ter sorteio, tá? Então, levanta e sai correndo, mas vai ter um sorteio agora, rapidinho, a gente vai fazer. Pode continuar. Maravilha. E aí, para finalizar, esse é o grande questionamento de vocês. Para vocês, como vocês estão se preparando para o Brasil? Porque o futuro já chegou faz um tempão. Eu posso fazer uma outra pergunta? Vai lá, capa. Fazer diferente. É assim, se vocês fossem hoje fazer, começar uma montadora do zero. Estão vindo algumas chinesas para cá, não tem? São muito boas? Se você fosse começar uma operação do zero, esse modelo de negócio que vocês têm hoje de concessionária, transferência de estoque, etc, etc. Vocês fariam igual? Vocês repetiriam o modelo? O cliente quer isso? Para pensar, não sei, né? Mas será que a gente não está querendo ainda estar no passado, como ele falou no presente, né? Forçando uma situação ou porque a gente é o monomarca da praça, então pode forçar uma situação, porque a gente tem uma marca muito querida, pode forçar a situação, né? E alguma coisa do tipo. Beleza?